Fala ai galera aqui é o Ted Olha só o negócio é o seguinte Fala ai galera aqui é o Ted E hoje olha só Vocês sabem muito que eu gosto de jogo de música Porque eu sou um cara que gosta de dançar apesar de não saber E hoje eu tava na Steam né passeando por lá Como eu faço todos os dias pra procurar o que gravar E até que eu achei ooooh Neon Drive Porra é isso que eu preciso Nossa olha só Olha o feeling que dá essa música Ah me dá um beijo aqui olha aqui Eu adoro jogo de música Eu já joguei muitos muitos olha Os comandos são muito fáceis esquerda e direita Tá ok meu deus pera ai Oh é só fazer isso Nossa mano que gráfico foda que jogo da hora Vem comigo Ribeirão preto Conexão em Goiânia Avião da TAM Faz a conexão Também faz o translado Norte e sul norte e leste Acho que eu não posso ficar cantando assim Porque não faz o menor sentido do que eu falo E ai eu perco a concentração Pera aqui E olha que tá no normal hein Mas não tá muito difícil não Na verdade tá muito fácil É ai que eu fico falando enquanto eu jogo Eu não consigo prestar atenção Então Sempre que eu tenho musiquinha eu quero ficar falando Quero ficar cantando E nunca eu consigo passar nada Ai meu deus Tô ficando mais rápido calma Esse carro é muito anos 80 né Parece o carro de volta pro passado não futuro Ok Tá Eu queria uma música mais um pouquinho mais agitadinha Do que essa Porém essa tá legal Tá Tá Deixando a minha tentadura De tanto Amor Na vida Que eu tô falando Eu não sei Pera Oh G1 Vamos lá Tava falando o seguinte Avião da TAM Translado Norte e Sul Leste Oeste Você que vai pra Brasília Vai pra BSB Vai para Goiânia G-I-P-C-I-N UOOOOH Meu deus, mudou a visão Mano, que jogo foda Meu deus, melhor jogo de música do mundo Ta Oh Não, não é possível 56% Quase Ele volta tem o inicio ou não? Tomara que não Tem um checkpoint Ah Esse jogo, esta muito fácil É a primeira face mano Que vergonha Eu não conseguia passar disso imens hindsight Ok Pra quem é o mestre do geometro dash assim como eu Esse jogo ia ficar muito fácil sabe Eu não sei porque eu não consigo Vai, mano, finge que a polícia tá correndo atrás de você Isso aqui Ok, ok, aham, aham Direita, fica aí, fica aí, tá indo bem Tá indo super bem, tá indo super bem, fica aqui Pronto, oh, foi Não, é pro outro lado, era pro outro lado Por que que eu fui pra direita? Ah, eu tô conseguindo passar Passei, deve ter passado 80% já Fala aqui já, por favor, por favor Ai, minha vícia tá começando Porque tem muito prédio passando, eu não tô conseguindo enxergar nada direito Pera, calma aí, calma aí, calma aí Pera, ah lá, tá vendo, quase que eu morro, ok, ok Ah, deu um monte de táxi Puta, 82% Projota, Anitta, Emicida, Musulmano Plertaus, 7 Minutos Todo mundo do YouTube Mauro, Nakada, vamos lá Fazer o rap dos comentários É o seguinte, meu nome é Renan de Romão Tô fazendo agora um rap pra vocês Que gostam de limão, vem Ó, Arua, você é um bosta, vou te fuder Igual você fudeu com a placa de Ah, mano Pão com mortadela Ou apresuntado da Saad Vem, princesa Lucas Luco E Dead Games Fazer o sertanejo Anos 80 Pra vocês, vem Isso é a primeira fase É como se fosse Presta atenção É como se fosse um tutorial do jogo Eu não sei porque que isso tá acontecendo comigo Eu sou um profissional do Diômetro Dash Que tem mais ou menos a mesma pegada Isso não deveria acontecer, juro, juro Ó É porque esse carro não responde aos meus comandos Juro, ele é um pouco mais lento do que eu esperava Eu preciso comprar um carro Com uma... Olha lá Colocar uma direção hidráulica ou elétrica nesse carro Vem Lucas Luco Jorge Matheus No Vila Mix Ao vivo Pra vocês Vem Ah, Flo Ah, mano E aí Eu sou o Alcones Eu sou o Alcones Desse Brasil Eu sou o Christian O Aline Ele não passa desse jogo, Aline Eu tô ficando maluco Eu não sei mais Eu não vou falar mais nada Eu juro Eu vou ficar quieto Não vou falar mais nada Até enquanto eu não passar disso aqui Porque senão eu vou ficar meia hora Só pra passar a primeira fase Isso não é interessante Puta Ai Mano, é sempre 82% É sério Eu vou ficar sempre na direita agora Ai, é foder Puta, velho Ah Por sério Rute Lemos É Rute Lemos Sabe que no Sanduíche Contém proteínas e carboidratos E no titrivo E é no titrivo E é É no titrivo Vem Vem É no tivor Ai, ai É no trivo Uou Beijo do gordo Vem 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 É o Lucas É o Lucas no É o Lucas no O que você está alcançando a vício É vício É vício É vício Igual eu tenho um vício na minha droga Eu juro que eu pensei que tava acabando sabe E ai eu meio que deixei quieto e falei ganhei Mas não, faltava um pouquinho ainda Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Tudo bem Agora vai, agora vai, eu juro Vem Agora vou até cantar uma música que me lembra um pouco da minha infância É o seguinte Todo mal Combater Despertar O poder A constelação Vem Sempre há de proteger E as forças da minha alma pra lutar Pegas os fantasies Desejo a realizar A mistura de um coração sonhador E quem irá roubar Gente, sei lá, vem O guerreiro do arrocha Arrocha Mano, são Eu vou provar Eu vou provar aqui 26 minutos tentando passar a primeira fase do jogo Eu não sei se eu quero continuar jogando, sabe Qual que é o último level? Nível 7 Vamos só uma prévia do nível 7 Ó Já começa a bizarro O que que é isso? Mano Ativa What? Entendi O meu carro ele vai ficar parado em cima dessa máquina E eu tenho que desviar Tá, ok? Uou Mano, isso é muito rápido Isso é tipo Guitar Hero versão 7,5 Ó Ó Ó Ó Não, já comecei errado Enfim Enfim Eu não sei se vocês vão querer que eu continue Se quiserem Clica no like aqui pra eu saber Ou então se gostaram do vídeo Clica no like Tá? Comenta aqui Eu não sei o que que eu vou fazer da vida Porque é muito difícil esse jogo E agora eu vou soltar um spoiler Eu vou lá no Raffiabassos gravar o 8 minutos Tá? Então é isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau